Que triste é isto de a gente escrever Secos como paus na vida E saímos depois a tornura pelo pico da pena Comigo é assim E como ninguém me lê Ninguém Os que eu mais desejava que recebessem tornura de mim Minha mãe, meu pai, minha irmã Uns pobres amigos rudes que tenho na minha terra E uns infelizes que encontro por este mundo Fica tudo em letra morta Hoje tudo eu Fui uma sede ardente de abraçar um infeliz Calcorreava às apalpadelas As ruas escaroladas da Nazaré Um dia, como uma estrela Aquela maravilha ali para se ver E o desgraçado segue-me na essência Mas o abraço saiu A tinta O poema não tem fim A escrita é infinita E quanto mais se escreve Menos a mente é erudita Mas repara na escrita Aquela que soa bem na palavra dita Que viaja da cognição ao coração De forma surreal e bonita O escritor é um louco que sabe fazer Com que sintas dor ou prazer Faz-te chorar ou rir Faz um cego ver E mesmo sem vontade de fazer A tinta é sagrada As palavras também Cada um na sua loucura Assim é que a gente fica bem Que tristeza isto de a gente escrever Secos como paus na vida E saímos depois a tornura pelo bico da pena Comigo é assim E como ninguém me lê Ninguém dos que eu mais desejava Que recebessem tornura de mim Minha mãe, meu pai, minha irmã Os pobres amigos rudes que tenho na minha terra E os infelizes que encontro por este mundo Fica tudo em letra morta Hoje, todo eu foi uma sede ardente De abraçar um infeliz Calcorreava às apalpadelas As ruas escaroladas da Nazaré Um dia como uma estrela Aquela maravilha ali para se ver E o desgraçado cego de nascença Mas o abraço saiu-me aqui A tinta A tinta A tinta A tinta A tinta